Categoria F4001, primeira bateria, emoção da você com a primeira parte de mar, essa é a terceira e final, som de emoção, olha só, é os 5 pilotos da pista, mostaram que está acelerando, é som de emoção da questão, ambunga da você com a nossa, de emoção aí, o Esporte Hondo, hoje na manta,obreiral aqui o cartão de moream, obrigado a todos os nossos partidos, obrigado a todos os nossos atendimento, obrigado da virtude, vamos, obrigado,еш Danilo de novo, obrigado, Vila, motonsport, som de emoção da Mission, e outros já vem para Confernal tissues, aqui é um dia, vamos, Atenção, quem tomou o motor, por não tiver dois, cinco e menos, fora da pista, por favor. A organização, fecha aí, a avaliação com 72, o que nós vamos fazer aí vai vendo, fechar com chá de ouro, aberto em final. Atenção, a atenção, piloto, pessoas que não for, piloto. Não, porém, não tiver corrigido, por gentileza, não tiver corrigido, por gentileza, fora, aí na pista. Porque senão você gera desclassificação, desclassificação aí do piloto da equipe. É muito bom virar dentro sobre isso aí. Essa é a final do campeonato da PCS de tarde 2020. Cátedro, o que nós vamos fazer aqui na rua, que nós vamos ter que ir com o futuro. O pessoal, o Carlisle, o Lucas, segundo, o Nuno, o Pedro, o Velo, o Peito Ricardo. O Pena Maia, o Matheus, o Pena Maia, o Matheus, o Matheus, tem também mais quantos anos. Cinco e outros na pista. E a posição para você conseguir na grande final, categoria que vem aí na primeira bateria, na sequência temos aí a categoria menina, o piloto Lucas Bebeiros, é o primeiro colocado, é o primeiro colocado aqui agora, o Lucas Bebeiros vem se dar um super bem disparando na frente, lá atrás que ele vem, lá atrás que ele vem. Vai, aí passa mais uma vez a ver o João Moura, o Lucas Bebeiros, vem se dar um colocado mais um apelido, terceiro é o Pedro Ricardo, o quarto é o Abel, se o quinto é o Eduardo Júnior. Ele vai disparando, vai acelerando o Portugal a certa distância, o Lucas, é a categoria F-400 Júnior. Lembrando que o segundo e o terceiro está disputando o campeonato, o segundo e o terceiro tem a vida, o Pedro está seguindo, vem disputando o campeonato, quando eu sou o meu amor. O Lucas está disputando a frente da frente da frente do Pedro Pedro, a primeira bateria é o segundo colocação, e a mistura também não está para lado. O Lucas está disputando a frente da frente da frente da Yesterday, o Pedro Pedro, em uma sport que ele vem, lá atrás que ele vem, lá atrás que ele vem, lá atrás que ele vem, abençoado. O Lucas está disputando o terceiro, aqui no terceiro, vamos alcançar o João Moura, o pessoal daquela época. O Lucas está disputando a frente da frente da frente da besta de saúde, o Pedro Pedro Pedro, em uma sport que ele vem com a democracia, A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto